Tua graça contra os teus temores, Tua forte, meu amor, me guiarás. Se sou cercado pelo nível, Tu és fiel, nunca vais falhar, E ao Teu nome clamarei, E além das ondas olharei, Se o mar crescer, somente em Ti descansarei, Pois eu sou Teu, Tu és fiel. Tu és fiel, nunca vais falhar, E ao Teu, Tu és fiel, nunca vais falhar, Tu és fiel, nunca vais falhar, E ao Teu, Tu és fiel. Por onde quer que chames, Leva-me mais fundo do que já estive, E minha fé será mais firme, Senhor, em Tua presença. Liga-me mais fundo do que já estive, E minha fé será mais firme, Liga-me mais fundo do que já estive, E minha fé será mais firme, Senhor, em Tua presença. Senhor, em Tua presença. Liga-me mais fundo do que já estive, E ao Teu nome clamarei, E além das ondas olharei, Somente em Ti descansarei, Pois eu sou Teu, E Tu és fiel, Caraca, meu, a gente comenta nova. Nesse topo. É, eu coloquei o primeiro ex errado aqui. Tá? Tá, sei lá que música é essa. Pra quem sou eu, pra quem é o grande? Ok, o próximo? O próximo era de dente pra fora. Eu sinto o Teu vento trocar, A Tua glória se manifestar Eu posso ver o Teu poder Tomando conta do lugar De braços abertos estou Coração rendido em Tua altar Uma coisa Te peço Vem me transportar De dentro pra fora De dentro pra fora Transforme o meu ser De dentro pra fora De dentro pra fora Transforme o meu ser De braços abertos estou Coração rendido em Tua altar Uma coisa Te peço Vem me transformar De dentro pra fora De dentro pra fora Transforme o meu ser De dentro pra fora De dentro pra fora Transforme o meu ser Então vem Então vem Sem demora Vem Com Teu poder Vem me transformar Dentro de mim, e também, sem demora, vem, com o meu poder, dentro de mim. Como um fogo, em meus ossos vendo, em meu peito, ele dentro de mim. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. 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 Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então, você veio, e me trouxe pra perto. De dentro pra fora, transforme o meu ser. 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 Graça a vida aos seguros, faz de ossos soldados, faz do mar o caminho, o Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer. Não há nada, não há nada, não há nada, não há nada. Amém, amém, amém Amém, amém, amém Amém, amém 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 Mano Acabando tudo ia ficar top Estou vendo Creio que tu faz a cura Sim Me encolguei, né Mas tá muito massa Oi, Tavala Tá bem bom Consegue a dinâmica Comenta a face com a Elisa Amém 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 O opcional É Eu vou entrar com o Charles O Charles foi para a mulher É tipo assim Amém 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 Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a cura, creio que não há outro igual a ti, Jesus eu preciso de ti. Agora o trago mais intensamente. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a cura, creio que não há outro igual a ti, Jesus eu preciso de ti. Nada é impossível para ti, nada é impossível. Nada é impossível para ti, tem todo o mundo em tuas mãos. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a cura, creio que não há outro igual a ti, Jesus eu preciso de ti. Não há outro igual a ti, Jesus eu preciso de ti. faré que és igual a ti, Jesus eu preciso de ti. Porque tu és a cura, creio que tu és a cura, creio que és a cura, creio que creio que has de cura, creio, creio que és a cura, creio que és a cura. Obrigado.